P.S. 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 Camaradas, é com muito orgulho que estou aqui na qualidade de secretário coordenador do Partido Socialista do Reino Unido. Sou também militante do Labour em Oxford. E é com muito orgulho que estou aqui a dar voz aos milhares de imigrantes do Reino Unido. Quando fui eleito recentemente, defini um grande objetivo para o Partido Socialista no Reino Unido. Nós queremos contribuir para que haja mais um deputado no Círculo de Europa. E eu pergunto, queremos mais um deputado no Círculo de Europa? Não ouvi a resposta. Então se queremos, temos que mudar algumas coisas. Os imigrantes, uma das relações que têm com Portugal é a família e os amigos. E nós nessa relação não podemos fazer nada. Mas a outra é com o consulado. E caros amigos, é uma vergonha a relação como nós temos com o consulado. E vou dar aqui alguns exemplos, porque eu ia dar mais. Um, se alguém decidir telefonar para o consulado, a probabilidade de não ser atendida é enorme. Ninguém atende. Se alguém enviar um e-mail para os consulados, é respondido em duas a três semanas. Se quiser marcar para o cartão único no consulado, demora dois a três meses. E caros camaradas, se decidir ir ao consulado, é barrado na porta, não entra. E quando eu fiz campanha para ser secretário-coronador no Reino Unido, em que fiz na rua, uma das coisas que muitos militantes, militantes não, imigrantes portugueses, me diziam, o consulado trata-nos muito mal. E uma das coisas que eu referi foi, não se preocupem, o PS Reino Unido irá defender, até às últimas consequências, a melhoria do consulado. E quero dizer uma coisa, sinceramente acredito que o Partido Socialista vai resolver. Sabemos que muitos dos problemas foram os cortes efetuados pelo anterior governo. Mas nós só conseguimos mais um deputado se resolvermos os problemas dos consulados. Outro ponto que eu gostaria também aqui de referir. Eu vou terminar, ok? Desculpe lá. Outra das coisas que eu gostaria também, e que dava-se aqui um desafio, ao Partido Socialista. Faz todo o sentido que nas comunidades de imigração o secretário-coronador seja eleito em primárias. E por isso quero aqui dizer que o Partido Socialista do Reino Unido disponibiliza-se para ser um projeto piloto para ser eleito dessa forma. Por último, quero aqui dizer que o PS Reino Unido esteve aqui a angariar assinaturas para a petição Também Somos Portugueses, que tem o grande objetivo de facilitar a votação dos imigrantes. Quero aqui referir que já arranjámos cerca de 500 assinaturas. Queria por isso agradecer a todos os militantes que se assinaram e subscreveram esta petição. Obrigado. Obrigado, camarada.